Fala pessoal, que o nosso Deus abençoe a sua vida e a sua família, né? Grandiosamente. Amém? Bom, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo, né? Não sei se é polêmico, pra algumas pessoas pode ser, pra outras não, né? Depende de como você vai interpretar esse vídeo que eu vou fazer pra vocês aí hoje, né? Hoje eu vou falar aqui de duas pessoas bem conhecidas aí e que vocês gostam, né? Muitos adoram, muitos idolatram, né? E a gente só deve idolatrar uma pessoa, que é o nosso Senhor Jesus. Só ele é digno de toda adoração, de todo louvor, toda honra, toda glória. Amém? Bom, Jessé Guiar, né? E J.A., mais o Coral Quemuel, talvez entre outros, foram convidados, né? Pro casamento aí da Daniela Araújo, com o esposo dela, que é produtor musical, né? Então, vamos direto ao assunto aqui, porque esse vídeo pode ficar um pouquinho longo, né? Jessé Guiar é criticado por evangélicos, após elogiar J.A., educada e leve. Eu não sei o que você acha, mas cada um faz o que quer da sua vida e pensa também como quer, ok? O casamento da cantora gospel Daniela Araújo, com o produtor musical André Nini, na noite dessa quarta-feira, contou com a presença de alguns nomes bem conhecidos, né? Da música gospel no Brasil, mas vem chamando a atenção dos evangélicos na internet. Daniela Araújo e J.A. Amigos há vários anos, Daniela Araújo voltou a se encontrar com J.A., ex-cantor gospel e que agora se considera uma mulher trans. Isso aí é um direito dele, o corpo é dele, ele faz o que ele quiser e bem entender o corpo dele. Só depois não pode reclamar das consequências que vão vir pela frente para ele. Isso eles não podem reclamar. Os dois protagonizaram uma polêmica anos atrás, após serem flagrados fazendo uso de álcool, o que gerou uma forte repercussão negativa no meio gospel naquela época. Esse episódio já mostrava que eles eram muito amigos, né? Além disso, em 2020, Araújo lançou a música 911, que reflete momentos que a cantora passou e tantos outros que se identificaram com a história de depressão e pensamentos suicidas. Bom, gente, a depressão é complicada, né? Pouco tempo aí, num vídeo anterior meu aí, né? A esse aqui que eu tô gravando, teve um menino agora, filho de uma cantora, né? Ele era baterista e acabou cometendo suicídio por causa da depressão. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né? Mas vamos continuar a matéria aqui. A canção teve a participação de J.A. naquele ano, ou então artistas gospel ainda faziam parte do mercado cristão. Já fora do meio gospel, J.A. marcou presença no casamento religioso de Dani Araújo nessa quarta-feira. Com tranças, vestido e salto alto, o ex-cantor evangélico fez questão de tirar uma foto ao lado da noiva. Vim buscar o meu buquê. Parabéns, amigos. Só Jesus na causa, né? Meu Deus do céu. Feliz em parte, perdão, feliz em fazer parte dessa linda história. Amo vocês. OBS, meu vestido era dourado, mas na foto ficou branco. Disse J.A. após o casamento. Te amo, fiquei feliz demais que você veio, amor. Respondeu Araújo. Aqui, olha só, gente, com todo respeito. Com todo respeito. Olha só a situação do J.A. Olha só. Só Jesus, né? Quemuel, J.A. e J.A. Integrantes do grupo gospel Quemuel também estiveram prestigiando o casamento de Daniela Araújo em São Paulo. O cantor já segue há de 20 anos. Também esteve na celebração, a convite do casal de noivos. O grupo fez questão de tirar foto ao lado de J.A. Celebrando a amizade entre eles. Gente, enquanto é isso aí, é tranquilo. Amizade é amizade. Se eles são amigos, quem sou eu para dizer para não ser, né? Eu não posso me envolver na vida de ninguém. Eu mal cuido da minha vida, vou cuidar dos outros. Então, eu apenas estou relatando a matéria aqui para vocês. Vocês é que vão comentar aí. E eu peço agora o seu like. Que você deixe aquele seu like maroto aí para fortalecer o meu humilde canal. Muito obrigado. Uma cena que chocou a comunidade gospel. Foi um encontro de J.A. e J.A. Segundo relatos, os dois se conheceram mais. Se conheceram mais. Tá bom, tá certo. E conversaram bastante na cerimônia. O motivo do espanto por parte dos internautas foi que J.A. demonstrou grande alegria e entusiasmo conhecer J.A. Inclusive se dirigindo a Ano Feminino. Daqui a pouco esse maluco aí está namorando com J.A. Aqui já, galera. Aqui está aqui, ó. J.A. A J.A. O Coral Quemuel e Daniela Araújo, né? Essa aqui é a esposa do pastor do Coral Quemuel. Críticas após o encontro Em uma foto vazada na web, supostamente publicada por J.A. Guiar em seu status do WhatsApp pessoal, o cantor de alívio rasga elogio ao ex-cantor gospel. Amei conhecer demais. Educada, simples e leve. Meus amados, ele acha o que ele quiser. Se ele quiser casar com o J.A., problema é dele. Se ele quiser ter um caso com o J.A., problema é dele. A vida de quem? A minha vida está aqui na minha casa com a minha esposa. É com eles mesmo. Só depois não reclamem. Só isso que eu digo. Bom, para tentar finalizar a matéria aqui, né, gente? Que é muita coisa. A imagem, no entanto, não caiu nas graças dos cristãos que censuraram o encontro, bem como os elogios por parte de Jessé. Depois dessa, os pastores deveriam repensar convidar esse Jessé a guiar para louvar nas igrejas que estão pastoreando, comentou um internauta. Os dois precisam se converter, escreveu outra pessoa. Os comentários negativos não param por aí. Israelita não tem comunhão com Sodomita. É, gente, pois é, né? Também acho. Mas o que vai se fazer, né? A vida é deles, né? Deus vê tudo e todos. Falta temor. E entendimento para esses rapazes. Tem talento, mas não tem nenhum temor de Deus. Muito menos respeito pelos princípios da palavra de Deus. Comentou outro seguidor. Gente, bom, eu vou dar uma parada aqui, né? Eu sei que era para me terminar a matéria, mas eu vou parar para o vídeo não ficar muito enjoativo. Tá? Eu sei que nem todos, infelizmente, assistem os meus vídeos. Mas, eu peço ao nosso Deus que abençoe a sua vida e a sua família. Amém? Se você quiser, escreva aí nos comentários o que você acha disso daí. Tirem suas próprias conclusões. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a sua vida.